Teixeira boi marimbondo, chegou no lotadão Tio Macalé falou, acabou a festa São João Atenção, vai acabar a festa, todo mundo dançando Vai maestro e nojento Tchê Animação, festança Esse é o livro que eu acho que tá dançando direito Tá todo entendendo Atenção, atenção Atenção aí, não bagunça não Já cansei de te bater, tu quer tirar onda ainda São João que eu conheço, é festa de caipira Que pediu corre totó, não fez nada no salão Quando tocou a vitória, expulsamos São João Tchau